A casa do escravo no cachorro do Taip, aqui é uma senzala. Aqui ficam os escravos aqui em baixo na senzala, tá em reforma a casa há muito tempo para abandonar a obra. As escadas, madeira. Pisto de madeira. Cachoeira do Taip. Aqui tem um açapão, provavelmente dava acesso à senzala em baixo da casa. Tiraram as teias para fazer a reforma e botaram a teia por cima para não molhar. Aqui já foi a terceira, já foi mexido no edéculo dos escravos manhão. Tchau. 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 fogão, a lenha. Agora eu vou na cachoeira que tem aqui próximo. Por isso o nome é Cachoeira do Taep.